E aí família, tudo bom com vocês? Vamos ver aí a matéria que o Neto fez agora à noite, falando que o Corinthians foi roubado. Mas antes, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui e adicione o sininho, tá? Sempre tem conteúdo do Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, vamos ver. Karina, Karina já fica aqui, eu faço Bet7K, depois tem Viva Short Oficial, né, pra vocês todos. Depois a gente vai falar do Corinthians, pro Saulo falar dos lances, do pênalti do Romero, Corinthians que empatou o jogo, teve dois pênaltis, perdeu o jogo, tá com 25 pontos. O Botafogo tá com 53, é o time a ser batido, tem o campeão, tem o time que vai cair. Então tudo em relação a Corinthians, a Botafogo, parabéns a Botafogo, que pra mim vai ser o campeão brasileiro, o Botafogo de Helena de Freitas, diga-se de passagem de Túlio. Vamos pro break e voltamos já, e essa bola, tô ali, tudo bem, vamos lá então. Deixa eu só, eu ontem foi, foi formatura da minha filha, então eu nem trabalhei na Rádio Cláudio Neto, nem fiz o jogo, mas eu vi todos os lances. E na hora eu não vi o lance do gol, do lance com o John John, que é um goleiro excepcional, em relação ao pênalti do Guerreiro, que ele dá a paradinha, pá e bate. Aí olhando aqui, eu percebi, e eu tenho dúvida, se ele não estava à frente e que o árbitro e o VAR deveriam chamar, eu não sei. Vou perguntar pro Sálvio, então vamos colocar o lance, é só pra eu ver se realmente, na imagem aérea... Essa imagem aérea é importante, ó. O pé direito, acho que é importante na batida da bola, para agora. Ih, não tava. Não, o pé direito? Eu acho que tava pra fora. O esquerdo só. Não, o esquerdo, vamos ver o direito. Para pra mim devagarzinho, ó, vai ver, pode vir. Mais um. Pode vir, pode vir, pode vir. Contato com a linha, agora. Olha lá o direito. Não, eu acho que eu quero ver se o direito... A bola saiu. A bola saiu. Eu tenho dúvida. Volta uma. Deixa eu só te perguntar. Se ele tiver só com uma agulha... Vale. Vale, tá. É legal. Então tá. E tem lá, ó lá. Solta, solta. Volta uma. Pode soltar. A bola já saiu. Eu sei que já saiu, mas é só pra gente ter a ideia aqui na hora que sair. Pode sair, vamos lá. Eu não falo já. A gente não tá vendo o pé, hein, gente? A chuteira é branca. É que essa imagem não tá boa. Tira essa imagem aí. Tira essa imagem. Bota a imagem aí. A imagem normal pra mim. A imagem do chão. A imagem do jogo. Do jogo mesmo. Isso aí não... Não, não, não. Do pênalti. Aí, ó. Ai, meu irmão. Parou, parou aí. Parou aí. Ô, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pé direito dele... Deixa eu ver mais pertinho aqui. O esquerdo não se discute. Não, de esquerdo não se... Não, tava assim. Tava em contato com a linha. Tava em contato com a linha. Foi normal. Tava em contato com a linha. Foi normal. A gente tem que ser justo na vida da gente. A gente não pode brigar com a imagem. Mas, cara, foi por pouquinho. Foi por pouquinho. O direito tá em contato e qualquer contato com a linha é legal. E você falou bem. Isso é um lance que o VAR tem que ter a imagem e tem que ser mais de conclusiva que não tem contato com a linha. Para naquele momento. Não tem problema nenhum. Como é que o Daronco, um árbitro do calibre dele, que não é mais, fala a verdade, é um árbitro muito mal tecnicamente. Não tem absolutamente nada. Como é que ele não dá um pênalti daquilo e o VAR tem que chamar para ele dar o pênalti? Como é que pode isso? Não, Neto. É muito pênalti. Eu tava na hora assistindo o jogo e falei sem replay, sem nada pênalti. E você consegue ver esse pênalti? Porque a disputa não é ombro a ombro. O que é legal na regra? O que é permitido? Quando eu tenho contato lateral, o contato nas costas é muito pênalti e deveria já ter sido marcado no campo. Muita reclamação, muito tempo demorado, muita reclamação e não marcado o pênalti no campo, né? Na hora já tinha que ter sido marcado, a gente vai ver o seguinte. Porque você pega o seguinte, é o Alexander, né? O Alexander Barbosa. Ele vai com excesso de força nas costas. Excesso de força nas costas e marca o pênalti. Não precisa. Mas como é que o nome que ele tem não marca um pênalti desse e precisa do VAR para dar o pênalti? Não é esse, gente. É o pênalti do Garro agora. Esse aí, esquece isso aí. É o pênalti do Garro. Do Ranieri, né? Da falta, que o Garro bate, bate o pênalti, é do outro. Não é esse aí. É que a gente tá vendo a batida. A gente gostaria de ver a falta que o Daronco não dá e tem que ir ao VAR para ver o óbvio o Lulante. A falta é do Alexander Barbosa no Ranieri. No Ranieri, exatamente. Aquilo lá é muito pênalti. Eu vi até alguns torcedores do Botafogo reclamando que não foi pênalti. Para mim, pênalti. Clarice. Esse lance da cotovelada aí. E aí nós estamos vendo, Neto, eu quero destacar o seguinte, que essa câmera é a câmera da Band. Não é a câmera... Mais uma vez, parabéns ao câmera da Band, que eu não sei o nome, mas me desculpa. Um abração para você, parabéns de você ter o Leandro Abade, de ter conseguido. Deixa ele lá, deixa lá o lance lá. É, de o Leandro Abade ver uma coisa que ninguém viu e a Band, mais uma vez, mostra a sua força. E aí? Para mim, cartão vermelho, o VAR deveria recomendar... E por que o VAR não fez isso? O Bastos, olha lá, dá uma olhada. Olha onde tá o Daronco. Ele puxa a camisa. Olha onde tá o Daronco. Então, mas ele puxa a camisa do Romero. Olha quando viram. Olha ele puxando agora para dar... Parou aí, parou aí, parou aí. Só volta um pouquinho só para mim. Dá para voltar um pouquinho só? Olha, olha, por favor. Olha quando ele ganha a bola, certo? Aí os dois estão puxando, se puxando. Que é normal. Aí vê como ele puxa a camisa do Romero para dar cotovelado, olha. Ele puxa, vem e ele traz o Romero. E por que que isso é vermelho, né? E por que que é? Primeiro porque não tem bola mais em disputa. Ele já fez o passo. Olha o Daronco, Salve. Com visão clara. Olha que absurdo esse cara. Exato. Não, pera atenção, ele dá a falta porque ele dá vantagem. Não, perfeito. Ele viu, ele viu. Olha, ele está olhando. Volta um pouquinho, por favor, se der. Ele olha o lance, ele olha o lance e dá... Olha, ele vai apitar vantagem. Segue, olha o braço dele. Ele deu vantagem, ele viu a falta e deu vantagem. Na verdade, nem falta foi uma agressão, né? Além da falta, uma agressão incrível. Ele viu a falta do Romero. O Romero cometendo a falta no Bastos antes. Aí ele dá vantagem. É isso. Só que depois que o Bastos tira a bola e o Bastos agarra e sem bola, ele faz um movimento adicional a mais. Isso que você me ensinou. Dando uma cotovelada. Não é que ele tirou assim, sacou? Não é que ele tirou. Não, porque eu queria dizer que ele viu o que está acontecendo, ele está olhando para o lance, ele vê a cotovelada e ele dá falta do Botafogo. E por que você acha que ele não deu? Ele dá vantagem para o Botafogo. É, exato. Dá vantagem para o Botafogo. É isso, é um absurdo isso, gente. E aí, Neto, é o seguinte. Que vergonha, Daronco. Primeiro sim, porque o Romero comete a falta. Aí ele quer dar vantagem. Só que depois que a bola sai do Bastos, ele comete outra falta. Ele é agredido. Quando ele dá vantagem, ele agride. Que é outra jogada. Que é outra jogada. Não é outra jogada? Porque ele já deu a vantagem, é outra jogada. Falta para o Corinthians, expulsão do Bastos. Sem disputa de bola. Certo. E tem o movimento a mais adicional. E por que ele não dá? O Bastos fazendo esse movimento e tinha que ter mostrado que era tão vermelho para o Bastos, na minha opinião. Na frente dele. E, importante, né, Neto? Ainda não foi divulgado. Agradecer ao áudio que não costuma ser divulgado. A imagem da transmissão, ela corta e não mostra o replay exato. Ela mostra depois. Que falta que a Bandeirantes faz para esses eventos, hein? E o que é importante? Que pena que a gente está sem dinheiro. As imagens oficiais da transmissão que são plugadas no VAR. A informação que eu tive é que nenhuma imagem foi clara do movimento adicional do Bastos. Para eles, lá. Da transmissão, para eles. E a Bande está mostrando que o Bastos tinha que ser expulso. Então, a verdade, tem que pegar os caras da Bande para trabalhar para vocês aí. As câmeras da Bande. Está aqui, ó. Para você, o Corinthians jogou muito mal. Marília, para você, Quesada, para você. Eu achei que no primeiro tempo, o Corinthians, de fato, teve abaixo contra o melhor time do campeonato. Gostei bastante no segundo tempo. Eu gostei também. Eu achei que o Corinthians teve uma postura no segundo tempo que... Boa. Boa. E, de fato, fez o gol no começo. Se não tivesse tomado o gol na sequência como tomou, talvez tivesse conseguido sustentar o empate fora de casa. Acho a escalação questionável. Entendo, mas acho bastante questionável a escalação e as mudanças que foram feitas no segundo tempo. Só acho que é importante a gente pontuar o comportamento inaceitável do Ramon, técnico do Corinthians. Ele não pode empurrar gandula nenhum e depois ir para a coletiva de imprensa e falar que o problema foi a postura dos jogadores do Corinthians. Não, o problema foi a postura do senhor. Já deu uma entrevista muito mal, baixista com as mulheres. Reclamou que tinha uma mulher no comando do VAR, mas o VAR era muito rápido. Acho que a mulher não consegue acompanhar. E agora vai lá e empurra o Bandeira. Então, assim, do mesmo jeito que a gente fala quando o Zubel Dias sai da sua casinha ou quando a gente... A mesma entrevista que a gente vai botar agora do Abel daqui a pouco. Que é uma entrevista horrível, feia. Uma entrevista machista. Uma entrevista desnecessária. Verdante. Uma coisa medonha o que esse cara fala agora em relação a todos os jornalistas. Que parece que todos os jornalistas têm... Você presta serviços? O que ele fez na coletiva no Romero. O Romero já salvou muitas vezes. Mais vezes que você. Não deveria ter chutado o pênalti assim? Acho que nenhum jogador do mundo deveria chutar o pênalti assim. Eu vou deixar bem dada para ele do Romero. 35 gols da Neuquimica Arena. Maior artilheiro estrangeiro do Corinthians. Segundo maior estrangeiro a jogar. Que, por sinal, a senhora não está na segunda divisão ainda. Porque o Romero fez os gols do ano passado e veio fazer nesse ano também. Eu odeio paradinha. Odeio. Agora, se ele quer apontar o dedo para o Romero... Ontem dá para apontar o dedo para ele em várias situações. Então, querido, nem chegou agora. Não está na hora de você sentar na janela. Queçada do jogo e tudo isso e a pontuação do Corinthians. Grande Leandro Queçada, monstro sagrado. O craque... Pai Neto, o craque Neto. É o seguinte. O Romero não é imune a críticas. Eu acho que o técnico não. O técnico não deve falar. Eu posso. Eu acho que o Romero, num jogo em que o Corinthians está no limite e está no limite do campeonato... Solta o pé. Solta o pé. Solta o pé. Solta o pé. Eu discordo. Sabe por quê? Discordo não. Sabe por quê? Porque se ele solta o pé, erra. É, mas ele dificulta ao máximo... Ele dificulta um pouquinho mais a defesa do goleiro. Ele cantou a bola, né, Neto? Esse é o lance da expulsão. Desculpa. Esse é o lance da expulsão que a gente tem que pegar aí. Esse é o pênalti que ele não deu. Termina aí. Rapidinho. Para falar que o Hugo foi o melhor em campo. Foram sete intervenções incríveis no primeiro tempo. Podia ter saído 3 a 0. Que goleiraço, hein? Goleiraço. Foi o maior acerto do Corinthians nessa janela. Esse esquema... O melhor em campo do Corinthians, né? Melhor em campo do Corinthians. A Almada arrevejou. Estou falando do Corinthians. Não, não. O Almada é gênio e vai ser o titular da seleção argentina na vaga do Messi. Eu achei legal uma alteração no segundo tempo. Quando ele tira o Caetano e coloca o bidon no time. A entrada do bidon melhorou o time do Corinthians. O bidon é muito melhor que o José Martínez. Agora o Ranieri foi péssimo dos péssimos. Muito melhor que o Ranieri. O Ranieri falhou em tudo. Como o Paulo Roberto Martins, que está no céu. Falhou. É péssimo dos péssimos, lembrando o Paulo Roberto Martins. Ele errou nas duas tentativas de se tirar a bola do Almada. Ele foi um jogador juvenil nos dois lances, prejudicando a equipe do Corinthians. E um detalhe. O senhor Ramon tem alguma coisa contra o Tales. Porque todos os jogos ele tira o Tales Magno. Ele não tira nenhum outro jogador. É sempre o Tales Magno. Está na hora de começar a ver direito o jogo. Ele não consegue enxergar o jogo. Além de escalar o mal, depois ele faz alterações que também contestaram. Agora, antes do lance, agora a gente tem que falar do Botafogo, irmão. Porque o Botafogo é um time que está bem no ano passado. Perdeu para o Palmeiras 4 a 3. Está de novo na liderança, 53. O Pedro Certeza está maravilhoso. Maravilhoso com o irmão hoje lá no jogo ontem. O Botafogo está jogando muita bola. O porquê disso? É o time, é o Arthur Jorge. É o John Texer que não está enchendo o saco. Não está entrando em dividida para que... Eu acho que só o John Texer tira o título do Botafogo para mim. Só ele. Estou com você, Neto. Mas a gente tem que colocar o seguinte. Lógico, elenco e Arthur Jorge. Esse técnico é muito bom. Esse técnico realmente pode incomodar. Eu falei que o Palmeiras pode chegar no tricampeonato. Eu acho que pode. Mas se dá gosto de assistir jogo de futebol, é do Botafogo. É o Botafogo. Não é tanto do Palmeiras. Hoje nós vimos o jogo do Palmeiras, mas o Botafogo... Não pergunto, seu Cílio. O Botafogo é favorito contra o São Paulo na Rebretaduras? Para mim é. Para mim é da Botafogo. Na Rebretaduras, empate, Neto. Primeiro jogo é lá no Rio, segundo jogo é aqui. É, jogo muito difícil. Difícil de cravar, Neto. Para mim, 50-50. Para você, Botafogo. O São Paulo na Rebretaduras vai bem, Neto. Para você, Marília. Eu acho difícil também. Acho que o São Paulo vai bem na Rebretaduras. Para mim o Botafogo passa. Para mim o Botafogo passa. Se o São Paulo jogar o que jogou nos dois jogos contra o Atlético Mineiro, vai ser atropelado. Vamos lá. O muda chavinho já era. Vem aqui no lance, antes do break, antes do dar o lance aqui para o Salvio colocar o nosso melhor comentarista aí de arbitragem, que a gente tem que aprender muito. Como é que o árbitro não dá um pênalti desse, né? Acho que não é esse, gente. Esse é um pênalti muito bem marcado pelo Daron. É do empurrão, gente. Na hora que tem... Esse é do Marçal no Matheusinho. Isso. Esse é do Alexander no Ranieri. Isso. Como é que o cara não dá um pênalti desse, um árbitro, um cara que anda em campo, que não tem preparo físico, que não tem mais a força, que não é mais o Daron com o árbitro que foi, e que está ali para mim, só para fazer a função, para ir para casa e ganhar o dinheiro dele. Só um pensamento meu. Mostra de novo ali o lance. Olha só. Dá uma olhada. Vai, devagarzinho. Pode ir. Como é que o cara não dá um pênalti desse? E aí tem o VAR, tem que chamar ele, o Salve. Está de brincadeira, Salve. Não, é brincadeira mesmo, Neto. O VAR não é para corrigir esse tipo de lance, não. O VAR é para corrigir o que o árbitro não consegue ver. Se o árbitro não consegue ver um pênalti desse, ele tem defeito. E vou dizer uma coisa. Para mim, o VAR não tinha nem que entrar. Nesse lance? Hã? Ah, mas isso é um erro muito claro. Então, mas, cara... Isso, isso, para mim... Assim, eu te entendo, Neto, discutir. Quando que o VAR tem que entrar, quando o VAR... Não, cara, mas se o árbitro não viu um lance desse, o VAR tem que apitar. Sabe o que a gente vai escutar? Mas não tem que ficar no campo. Neto, sabe o que a gente vai escutar falar? Ah, na Premier League, o VAR não interferiria nesse lance. Mas o árbitro na Premier League não cometeria esse erro. Exato. Então, ele não tem que apitar mais, cara. E aí, por ser um erro grave, o VAR tem que corrigir, sim. Porque isso é muito pênalti. Mas sabe o que ele ganha? Só nas costas. Sabe o que ele ganha, o Daronco? Quer apostar que ele vai apitar Botafogo e São Paulo? Quer apostar que ele vai apitar Flamengo e... E quem quer? Vai cair para cima. Vai cair para cima. Vai cair para cima. Bonetão, nós vivemos... Por favor, que você sabe. Nós vivemos sob o domínio da mentira na arbitragem brasileira. Que isso, cara? Dá uma olhada, o cara não dá o pio que diz. Os árbitros dos mais experientes, como o Daronco, vão para o jogo livres, leves e soltos. Ah, se marcou, não marcou, se não marcou, o VAR está lá para salvar gente. Ah, o que o Marcelo... Então, muda tudo. Deixa o VAR agora comandar e o árbitro fica lá dentro, sendo apenas o informante. O que esse árbitro fez com o Corinthians contra o Juventude na Copa do Brasil é vergonhoso. É vergonhoso. Só que ele não fez só nesse jogo. Já teve o problema no jogo do América, teve o problema com ele no Cruzeiro. Esse último aí, né? Esse último. É, o cara ganha... Wagner Magalhães. Você disse nos donos da bola ou aqui, não sei. Você disse, ó, ele estava na geladeira, ele deu um gol, um gol de goleiro do Tadeu, do Goiás, contra o Ceará, que o Tadeu bate a bola, a bola bate com a perna direita. Não, 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 pênalti. Pênalti ali? É o pênalti do Tadeu. Ah, é? Assim, ó. Como é que pode? Deixa eu mostrar de novo aí, ó. O Tadeu fez um pênalti, bateu um pênalti. Goiás e Ceará. Goiás e Ceará. Ele foi aqui, ó, ele está aqui, porque ele é destro. Ele bateu aqui, ó, olha que ele bateu o pênalti, ele bateu aqui, ó, a bola bateu no pé esquerdo e entrou. Dois toques, falta, indireto, para o time do Ceará. Que esse, aí ele ganhou o quê? A Pitacoríntias e Juventude nas quartas, na semi, né? Quartas. Nas quartas para a semi. Posso fazer uma pergunta para o Sal? Por favor. Bom, tá aí, família. Vamos falar muito sobre isso aí, tá? Antes, eu quero mandar dois abraços aqui que eu estou devendo aqui no canal. Mas, infelizmente, as pessoas que comentaram pedindo abraço não estão com nome, tá? Então fica muito difícil. Um colocou aqui, boa tarde, Zueira, mandou alô para a minha cidade, que tem muito botafoguense já, e Paratinga da Bahia. Mas ele, infelizmente, não botou o nome dele, tá? E o outro aqui também. Zueira, eu sou do Rio de Janeiro, mando um abraço aqui para Queimados. Amanhã vai dar fogão, no caso, ele já tinha mandado essa aqui antes, né? Mas, pô, não tem nome. Então fica difícil para mandar um abraço para você. Então eu estou mandando aí um abraço para a sua cidade de aqui de Queimados, que é aqui pertinho, de onde eu também sou, né? Pertinho, mais ou menos, não é tão longe, mas também não é tão perto. E o outro lá para a Bahia, lá para Paratinga, Bahia. Então, um abraço aí para vocês. Eu sei que tem muito botafoguenses na Bahia mesmo, em Minas também tem muito botafoguenses. Então um abraço para todos vocês aí. Bom, até esse momento da gravação agora, o Palmeiras já jogou, já venceu. O Palmeiras goleou o Criciúma, Criciúma se arreganhou assim para o Palmeiras, né? Se arreganhou, é um time que está ali fazendo hora extra na Série A, essa é a verdade. É um time que tem uma certa força em casa, igual Juventude, mas fora é água com salsicha. São times que vão realmente brigar para não cair. Então, ou seja, temos um novo vice-líder. Passou um bichinho voando. Vai passar de novo. Vou pegar ele, vou pegar ele. Como um gato, como um gato. Peguei, não. Não é mosquito, não. É tipo aquele bichinho de luz, mas não está calor. Enfim, deixa o bichinho. E até esse momento, temos um novo vice-líder, que é o Palmeiras. Está a três pontos do Botafogo. Infelizmente, eu queria que pelo menos um empate, mas foi 5x0. E o Flamengo, até esse momento, está empatando com o Vasco. Em 0x0, São Paulo Cruzeiro também é 0x0, mas São Paulo Cruzeiro não importa. O que importa era o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a menos, também pode ficar a três pontos do Botafogo. Caso vença hoje, caso vença o próximo jogo, tenha menos. Mas o que me preocupava, assim, né? O que eu sei que o time que... Eu estou falando isso já há muito tempo, mas hoje não. Que é o Palmeiras, que vai ficar na cola do Botafogo ali, até o final do campeonato. Porque, para mim, com todo o respeito ao Fortaleza, não tem força para chegar até a final, brigando pelo título. Não tem força. Nos últimos dois jogos, perdeu os últimos dois jogos. Ou perdeu os últimos três jogos. Não perdi, não sei quantos jogos, era o melhor do segundo turno. Aí perdeu para o Botafogo, perdeu o jogo atrasado. E, se não me engano, ontem empatou. E o Palmeiras. Mas, para mim, é o Palmeiras que vai brigar, vencer hoje, está a três pontos. Só tem um campeonato brasileiro, só o da Libertadores, só o da Copa do Brasil. Então, é o time que o Botafogo tem mais que se preocupar. Só, na minha opinião, só o Palmeiras casa. Se o Flamengo também ganha hoje, ainda tem um jogo atrasado, que nem eu falei. Aí pode chegar também a mesma pontuação do Palmeiras, chegar a 50. E ficar os dois times com três pontos do Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, vamos falar do Neto. Eu até gosto do Neto de vez em quando, porque o Neto odeia o Flamengo. Então, por ele odiar o Flamengo, eu já começo a gostar dele, né? Por mais um pouquinho. Não falou mal do Botafogo, mas ficou falando como se o Daronco quisesse que o Botafogo vencesse. Mais ou menos isso. Parece que o Corinthians foi roubado o jogo inteiro. Dois pênaltis a favor do Corinthians, que foram pênaltis. Marçal, realmente, deu mole, né? O árbitro marcou um em campo, o outro ele não marcou. O VAR chamou, ele catou a ordem do VAR e deu pênaltis. Foram dois pênaltis a favor do Palmeiras. Dois pênaltis marcados, um gol feito e um gol perdido. Acabou. Ele tá reclamando do árbitro, que é um absurdo. E não sei o quê, porque tinha que ter marcado dentro de campo. Mas não marcou. Não foi pênaltis. Ele tá querendo procurar ali, que o jogador do bota, o John, parecia que tinha se movido um pouco antes, que o VAR tinha que ter chamado, que o VAR tinha que chamar pra repetir o pênaltis. Ele não mexeu. Reviu, 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 não mexeu. E tá metendo o Magno no Daronco. Não tô defendendo o Daronco, não. Inclusive, realmente, pela câmara da Band. O Cuiabano, não. O Baixos, realmente, deu uma cotovelada no jogador do Corinthians. Que aqui e ali, é lance pra expulsão. Ah, zoeira. Mas quantas vezes, né? Não é à toa que tá aqui o Botafogo versus o VAR. O Botafogo foi roubado. Lances que não era pra ser expulso, foi expulso. Lances que os jogadores adversários tinham que ser expulsos e não foram. A gente vive falando do VAR aqui. Não é porque ontem o Botafogo foi beneficiado no lance de um tom aprovável ou de um cartão vermelho mesmo. Eu tenho que falar, não, mas é porque a gente também é roubado. E quando a gente ganha roubado, também tem que passar batido. Não. A gente não pode pagar o mal com o mal. Se é lance pra expulsão, o VAR podia ter chamado e expulsado ele. Realmente. Os jogadores do Botafogo, eles não podem dar margem nenhuma pra qualquer lance duvidoso que o VAR possa chamar. Ninguém quer que o Botafogo seja campeão. Não é à toa que contra o Bahia, aquele lance do Gregor ali, apesar de eu achar que não era pra ser expulsão, não foi uma agressão, ele deu margem pra que o VAR chamasse e o árbitro fosse lá e expulsasse ele. Então ontem, realmente, pra mim, naquela lei, poderia ter sido uma expulsão. Sim, não foi. E não é por esse motivo que é meu time que eu tenho que falar Ah, passa batida, não sei o que. Não, o Botafogo amassou o Corinthians. Teve mais de 20 finalizações contra 5 do Corinthians. O Corinthians não ameaçou o Botafogo em momento nenhum, a não ser os pênaltis. Não acho que o Botafogo perderia o jogo ontem, mas não é por causa que é o Botafogo, que foi, né, que eu tenho que falar que não era pra ser expulso. Mas fora isso, os dois pênaltis foram bem marcados, foram dois pênaltis, apesar do segundo pênaltis. Mas foi pênaltis. Foi pênaltis. Um perdeu, o John agarrou o outro, o Botafogo venceu, acabou o assunto. Não adianta ficar falando ali como se o Daronco não tivesse marcado o pênalti, o VAR não tivesse chamado, o Corinthians tivesse perdido porque foi roubado. Não, o Corinthians não foi roubado, o Botafogo não foi beneficiado, teve essa polêmica aí, realmente, da cotovelada, que poderia, talvez, ser expulso, e aí o Corinthians ter alguma certa chance de pelo menos um empate contra o Botafogo aqui pra eles. Nesse momento seria maravilhoso empatar com o líder fora de casa, já que eles estão numa situação muito complicada. Mas é isso, o Juventude venceu hoje, o Fluminense ficou ali na beira junto com o Corinthians, o Corinthians tá completamente desesperado, todo mundo que tá em volta do Corinthians tem um jogo a menos, menos eles, mas nada pra que possa realmente reclamar dessa forma absurda. Tem que reclamar do time dele que não tá jogando nada. Bom, o vídeo já ficou cumprido demais, já falamos bastante aqui, eles falaram bastante lá, então não sei se você chegou até o final do vídeo, mas de qualquer forma, se chegou, muito obrigado. E quando vocês forem pedir um abraço aqui ao Zueiro, coloco o nome de vocês, Zueiro, eu sou fulano de tal, moro no tal lugar, mando um abraço aqui pra minha família, pros nossos moradores. É, fica mais fácil, fica mais bonitinho. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Fui! Fui!